Comadinha! Ai, cadê minha comadinha, hein? Logo hoje que eu queria mostrar minha por... Minha porceira. Que porceira linda, gente! Ai, que porceira maravilhosa! Toda no brilho que eu confio hoje. E olha como uma coisa que eu não sou é exibida. O que que é, João? Qual é o problema? Eu, em manhã, eu não sou exibida, não. Eu, hein? Cadê minha comadinha que eu quero mostrar pra ela? Comadinha! Bom dia, Arábia. Bom dia, plateia mais linda. Estou chateada. Estou chateadíssima. Cadê o dinheiro que tava aqui na nossa caixinha? Sabe quem pegou? Na caixinha? Sim, na caixinha. A caixinha que tá na tua mão? Que que você acha, Tete? Ah, a caixinha que tava com o dinheiro que nós ia voltar pro Brasil? Exatamente. Não pode pegar o dinheiro porque senão a gente não volta pro Brasil. Ah, caixinha, né, comadinha? É, Teteira. Ah, é caixinha. Quem pegou? Você sabe? A caixinha, né, comadinha? É, comadinha. Ah, meu sentimento, comadinha. A caixinha, né? A caixinha. Ai, comadinha, olha, se eu fosse mulher de fofoca, se eu fosse mulher de quizuba, se eu fosse mulher de conversa fiada, eu ia falar pra tu que foi Ferdinanda. Mas como eu não gosto de fofoca, eu não sou mulher de ficar em botequim esquina fazendo fofoca. Eu não vou falar nada, eu vou ficar calada. Alô, Rede Globo! Cês ainda podem se redimir comigo, tá? E me chamar pra um remake da novela O Clone, já tô pronta. Alô, Giovanna Antonelli. Eu faria uma Jade muito melhor que você, viado. A Jade Costas, tá? Viado, por que que tu não faz Salve Jorge? Ai, eu também posso fazer a protagonista morena, né? Não, faz o dragão da abertura. Babaca! Eu tenho certeza que você tá aí com inveja do meu véu novo, olha isso, Jo. Véu novo lindo! Você pegou dinheiro da nossa caixinha pra comprar, né? Eu peguei! Eu peguei, mas eu já ia te explicar, Jo. É o seguinte. É porque meu salário de comissária já acabou, aí eu fiz um pequeno empréstimo, entendeu? Entendi. Já devolvo, já devolvo. A gente tá no começo do mês, dia 5, e você não tem mais dinheiro. Pois é, dia 5 eu já tô penosa. Imagina dia 30, Jo. Vou ter que vender meu corpo na Medina, fazer igual a senhora. Olha, Ferdinando, tua cara nem esquenta a venda. Tua cara nem treme, né? Nem treme. Nem treme. E seu teto também é de vida, tá linda? Não fica falando de mim, não. Ali, Dona Jo. Dona Jo, ô! Também pegou dinheiro na caixinha. Não acredito. Pegou, né? Comade, eu vou te esprecar. Espreca. Comade, sabe por causa de quê que eu peguei? Porque eu só tinha dinheiro brasileiro. Eu não tinha dinheiro aqui da Arábia, porque eu não tinha o quê? Tocado. Se eu tivesse tocado, eu ia gastar o meio do dia, mas não tinha tocado. Mas quando eu tocar o dinheiro do Brasil daqui, eu boto de volta. Entendi. Posso saber o quê que a senhorita comprou? Comade, eu comprei essa pulseira com a mais linda. Aqui, ó. Tudo na preda. Joia, ótimo. Isso é uma bijoteirinha, garota. Tudo descascando. Parece uma cobra trocando de pele. Tá louco? Larga de ser invejosa. Larga de ser ridículo. Que tivesse no meu lugar, você teria comprado também. E a você que esse paninho ridículo chega a estar puído na ponta, que não serve nem pra pão de chão. Viado. Olha isso. Olha, tá todo carcomido por traças. Como eu não vi isso antes, gente. Não vou nem dizer o que vocês são. Pegar o dinheiro da nossa caixinha pra comprar porcaria. Mas eu não vou nem falar nada. Você tá falando de nós? Mas tu também esses dias pegou o dinheiro da caixinha. Sabe pra dar pra quem, Ferdinanda? Pegou o dinheiro da caixinha pra dar pra Sanderson. Gente, que absurdo. Que absurdo isso, Maria Joana. Pra Terezinha, pra Ferdinanda, nada mais pro sobrinho, queridinho da titia, tudo, né? Eu posso explicar. Calma. Salve, salve, família. E aí, rapaziada? Freebase, aí, tia. Muito, muito, muito obrigado pelo presente que você me deu. Foi muito bem gasto. Eu comprei esse capacete, ó, daorinha. Você não te gastou dinheiro comprando esse capacete que te deixa com a cabeça de peru inchado. Que horror! Gente, que horror! Ferdinando, se liga, Ferdinando. Esse capacete aqui não tem que ser bonito, não, entendeu? Ele tem que ser resistente, tá ligado? Porque eu faço um trampo aí muito perigoso, mano. Eu sou cameloboy, entendeu? Os cameloboy aqui tudo veloz e furioso, mano. É pior que touro mecânico. É isso aí, tá vendo? Por isso que eu peguei dinheiro da caixinha. Pra comprar um instrumento de trabalho pra ele. Ah, vocês não imaginam o prazer de estar de volta aqui. Incha lá. Incha lá. Safada! Ainda tenho coragem de entrar na casa dos outros e pedir licença. Não, não casa dos outros. Esse balácio, meu também. Ó, eu sou abduzida. A mama de Abuzelio e Nádia. Entrei no ovo, saí, eu tô chocada. Ué, mas tu não tava morta? Dona Abduzida, desculpa, tá? É muito prazer. É porque a gente soube que a senhora estava desaparecida. Desaparecida e morta, né? É. Que depois de 20 anos procurando, já foi decretada como falecida mesmo. A Abuzelio até acendia vela pra você todo dia. Sim. Sim, sim, sim. Uma história longa, comprida. Não, não agora. Depois fala. Depois fala pra vocês agora. Importante é que a abduzida tá aqui. Em carne e osso. Ih, falcatru, né? Você me vendeu esse bagulho aqui todo remendado. Fora minha pulseira toda descacano e o paninho de Ferdinando todo ruim que não dá nem pra tapar a cara feia dele. Uhum, uhum. Ó, mãe de golpista, golpista é. Essa daí é uma ancestral do crime. Não, ela é uma ancestral de Valdomiro Lacerda, Dona Abduzida. Ai, para! Não, 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 não. Não vai devolver dinheiro. Não vai devolver dinheiro. Não trabalha com devolução. Ah, ah, Ferdinanda. Ferdinanda. Hum? Pano de suvel é pano chique. Fino, biodegradável. É uma coisa que tem que ter cuidado. Ferdinanda não teve cuidado com ele. Sim, mas é verdade mesmo, sabia? Eu tenho uma mão pesada. Eu sou tipo um agroboy, sacou? Princesa TT, princesa TT. Pulseira sua, pulseira sua é folheada. Mas folheada por cima de ouro. Aí conforme vai passando o tempo, folheada vai descascando e o ouro aparece. É tendência, tendência. Ah, entendi. Tá vendo, comadinha? É tendência. É tendência. Conforme vai descarcando, o negócio... Não foi gap. É, mas no meu caso não tem desculpa não, viu? Porque você me falou que esse capacete aqui era inquebrável. Abduzida falou pra Sanderson comprar garantia. Sanderson não quis comprar garantia. Sanderson pegou o capacete, colocou o capacete na cabeça, subiu a moto, virou direito a capacete e quebrou. Oh, Sanderson não tem garantia. Não tem garantia. Dá licença, Bruno. Olha ela falando aí, não quer garantia, não tem garantia. Parece aquele xinguilingue de São Paulo. Não é árabe, é árabe, é árabe. Para vocês, para vocês, porque dona Abduzida não tem culpa se vocês pegaram o dinheiro da nossa catinha. Agora vocês vão ter que fazer o quê? Me devolver. Real por real. Catarina Abidala encarnou a cuca, viado. Falando grosso. Me deu até medo. Comadinho tá chata que esse negócio de... Tá chata, tá não, Ferdinando? Tá chata. Eu vou lá dentro, resolvendo esse negócio de real. Já vem, Ferdinando, vem. Vai, vai, passa. Ih, chata, comadinho. Beijo, Sofia. Tchau. E eu vou lá na Medina, ver se eu revendo esse capacete para recuperar meu dinheiro. Mas eu tô achando isso daqui com cara de mercadoria pirata, viu? É venda e garantia para moço, hein? Venda e garantia. Quando for comprar, tem que comprar garantia. Porque se não tiver garantia, não adianta nada. Não tem garantia, não tem garantia. Aí vai lá, vai lá. Mas quando tem garantia, não tem garantia. Então não vai recorrer. Está bem, está bem. Quer falar uma coisinha para a senhora? Sim. Assim, tem intimidade com a senhora. Porque a senhora tem boa energia. Sim. Então eu queria saber da senhora, só curiosidade de Abduzida. Quem são vocês? Cadê filhinhos de Abduzida? O que vocês fazem aqui na porra do meu palácio? É, dona Abduzida, eu me chamo Maria Joana Prazeres. Dona Jo, mãe da Jéssica que no momento não se encontra. E nós estamos hospedadas aqui no seu palácio depois que os seus filhos tentaram dar um golpe na gente. Golpe? Sim. Golpe? Sim. Filhinhas de Abduzida tem toda golpe? Sim. Que golpe foi? Então, eles tentaram casar o seu neto Omar com a minha filha Jéssica pensando que ela era rica. Então, para resumir a história, entendeu? Ninguém tem dinheiro aqui e a gente está preso no palácio sem conseguir voltar para o Brasil. Golpe é amador. Oi? Amador. Ama, 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 amador, amador. Ah, não. Amador, amador. Porque Abduzida não criou filhinhas para isso. Para ficar dando golpe, golpe, golpe. Não, não, não. Não, calma. Não, não, calma. Não fica assim. Mas agora, explica só uma coisinha para mim. Por que a senhora ficou por 20 anos desaparecida? Dona Jo. Eu tenho tanto para falar. E sempre. Com a palavra não sabe descer. A Dona Jo. Abduzida sempre foi uma mãe sobrecarregada. Seita. Uma mãe que só vivia para filhinha da filhinha da filhinha da filhinha da filhinha para mama da filhinha um dia, resolveu e pediu para tirar férias. Férias? Dois dias. Dois dias. Um final da semana. Dona Jo, que é mama também, já ficou um final da semana longe de sua filhinha. Meu sonho, Jéssica, toma toda a minha vida. Agora falar sério. Agora falar a mesma linguagem de abduzida. Então, abduzida foi. Foi para final da semana. Só que meio da viagem, abduzida sofre acidente. E aí perde memória, perde memória e a abduzida fica perdida em oásis. E só vê areia e camelo e fica perguntando quem sou, quem sou eu. E foi muito ruim porque não sabia quem era. Sem memória era muito ruim, era muito ruim. Não, não fica assim, não fica assim, não fica assim. Fico, fico. Porque agora você voltou, você está aqui. Aqui. Que felicidade, recuperou a memória. Seus filhos vão ficar tão felizes. Já encontrou com eles? Não, não encontrei. Não? Não, porque abduzida tem medo. Tem medo de encontrar a buzinha. Porque a buzinha é muito apegado à abduzida. Dona Jo, a buzinha mamou em peito até oito aninhos. Começou a engatinhar, tinha dez aninhos. E começou a desenvolver fala com dezessete. Ele já aprendeu a falar? Eu diria que ele amadureceu um pouco. Toma, toma, toma. Dona Jo, eu acabei de voltar do mercado. Estou muito feliz. Eu comprei um super cabelo que joga papo no pacaco, tu maldito. Toma. Tirei o chapéu dele. Ele é muito bravo. Abduzinha. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Dona Jo. I see that people. Sabe quem é? Eu vejo pessoas mortas. Eu estou vendo espírita. Eu podia jurar que minha espírita da minha mãe estava me vendo. Não, não, não. Não é espírita. É a sua mãe mesmo. É. Acredita. Corre. Dá um abraço nela. É ela. Vai com tudo. Não acredito. Vem com a linha. Vem com a linha. Mamãe, estou muito emocionada. Não acredito. Eu achei que você tinha partido dessa para pior. Quase. Quase, buzinha. Quase, mamãe partiu para pior. Mas agora é passado. Mamãe está aqui. Muito feliz, muito feliz, mãe. Quem é amorzinho de mamãe? Sou eu. Ah, e quem é filhinha mais linda de mamãe? Sou eu. E quem é filhinha mais inteligente de mamãe? A Nádia. É Nádia, é Nádia. Eu não estou acreditando? Nossa, ela é muito parecida com a vovó. De que vocês arrumaram essa soja dela. É muito parecida. Essa velha voltou. O Marizinho, o Mar... É que mozano, o Marizinho. Olha como ficou. Homem grande, homem comprido, espadachudo. Ai, que lindo, mas mesmo a carinha. Carinha, é mesmo. A carinha de imbecil, de idiota. O Marizinho, lembra quando o vovó dava mamadeira para o Marizinho? O Marizinho chorava, chorava. O Marizinho chorava, parecia uma sirene. Eu chorava, chorava de mamadeira, e mamadeira, e mamadeira. Oma lembra, oma lembra. A vovô pegava oma, dava mamadeira e depois tirava a mamadeira de oma. É método, maneira de ensinar nova, mas é coisa passada, é passada. Olha aqui, tem ressentimentos, Omar. Sua avó ficou 20 anos sumida. Você sabia que ela perdeu a memória? Perdeu a memória, ficou em oásis, sofrendo camelo, ouvindo areia, sem saber onde é, onde é, mas aí voltou Mulher Melhor. Impossível, impossível ficar muito melhor, porque você é a coisa mais alta de todo mundo, do melhor de todos. Você é a melhor mãe do mundo. Ah, filhinha, são seus olhos. É, os olhos de míope, né, que não encerram muito bem. Ai, que bonito esse encontro de vocês, dia astral bom, que coisa legal, festa, ritmo de festa. Por que você não vai ver como mudou o palácio? Leva ela, Dona Jo, pra ela ver como tá diferente, balácia. Ai, bom, bom, bom. A Bituzida quer ver mesmo o palácio novo, quer saber como tá o palácio. Vamos, Dona Jo! Yala! Yala, 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 Yala! Yala, 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 Yala. Ai, que isso, irmã? Achou mosquito de novo? Esse mosquito lá desse teu cérebro de azeitona? É. Seu barata do deserto! O que você faz? Você não sabe quem é nossa mãe? É claro que eu sei. Ela acabou de sair dali agora, que agora eu revi minha mãe. E o super cabelo ajudou. Mãe! Acorda, baba, não é isso. É que a titia tá dizendo que você fala de vovó como se ela fosse uma pessoa perfeita. E que é o problema? E quem é que nunca errou aqui? Quem é que nunca cometeu pelo menos os 25 mil euros na vida? Errinho! Errinho! Errinho, ela se faz de morta por 20 anos. Ela vai no banco, ela saca todo o dinheiro da segura de vida dela. Ela saca dinheiro da segura de vida, titia? Mas como é que você sabe disso? Porque eu não sou bura, bura! Eu sou ladra, bura! Eu vai no banco porque eu ia sacar o dinheiro de vida dela. Pra eu, eu ia passar perna em vocês. Mas eu cheguei lá, ela já tinha tirado tudo. Não, 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 não. Mamãe jamais sairia de perto de mim por causa de dinheiro. Eu não faria isso, você não tem prova. Eu tenho prova, bura idiota. Eu vai, eu contrato um detetive, eu descobre que durante 20 anos ela tava morando dentro do navio do Roberto Carlos. Ela virou sósia dele, bura. E ela só tá voltando aqui porque deve ter acabado a dinheira da segura e ela veio atrás da nossa única bem, que é a palácia. Ah, vocês querem fazer o fim do diabo sangrar? Vocês mentem! Você não acredita nem na terra plana, então como é que você fala mentira dessa? Eu vou embora, eu vou levar os meus heróis. Vamos fugir! Essas pessoas são mais. Você viu, Izo? Agora é só eu e você. Nós precisamos dar um sumiço na velha. Izo, Didia, você tá pensando em... Sim, rápido, simples, indolor. Não, 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 isso é não, isso é não. Para, nós vai pegar ela, vai dar um suco nela. Pega o negócio, corta inteiro, põe no saco, pira, bota os pedaços do cabelo, bota ele no deserto e ali ele vai. Não, 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 Titia, faça como quiser. Uma, tá fora dessa. Ai, 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 mais uma vez eu fico sozinho, sacrificado igual um carneiro. Eu vou ter que resolver isso. Vou tentar vender. Alô? Alô, 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 salam aleikum. Eu tenho uma mercadoria boa pra vender. É, minha mãe. Não, mas eu faço um precinho bem bom pra você. Não quer? Eu dou ela de graça, então, pra você. Não quer? Venenosa, ei, erva venenosa, ei. E aí, Tia Ju, firmeza? Firmeza. Ih, gente, o que foi? Tá borocosinho, por quê? Tá borocosinho mesmo, entendeu? Tô injuriado. Desde que eu cheguei aqui na Zarábia, mil e ano, não consegui uma ou outra liscazinha pra mim, tia. Ô, meu Deus. Sabia que eu tô lendo a borra do café? Vem comigo, deixa eu ler tua borra, vem. Você sabe fazer esses bagulhos mesmo? Que feita. Aí, tia, vou tá aceitando, hein? Porque mal não faz, né? Não. Aqui, ó. Tem o cafezinho e meu chazinho. Tem que beber? Tem, peraí. Vamos, bebe. Lê, lê, lê. Deixa eu ler sua borra. Olha, meu sobrinho. Eu tô vendo um coração. E sabe o que isso significa? Uma paixão vai chegar na sua vida. Nossa, tia, isso é tão lindo quanto o hino do meu timão, hein? Mas o que tá aparecendo aí? É a Carolzinha? Não, não. Não tá aparecendo nada disso. Peraí, a Carolzinha, tia. Eu tô fissurado nessa mina desde que ela entrou no vai-que-cola. Segura a onda aí. Olha que eu tô vendo uma coisa embaixo do coração. Uma janela. Isso significa que um grande amor vai entrar na sua vida a qualquer momento. Ai, marra, vai. Ai, não acredita. Você tá lendo a porra do café pra ele? Eu que és, puta. Eu adoro a coisa mais linda, ver os pobres sendo enganados. Vai, lê pra ele, lê pra ele. Ô, tia, vê aí se não é a letra C de Carol. Não, garoto. Não é nada de C de Carol. Eu tô vendo aqui, sabe o quê? Uma letra N. Não é S de Sharon Menezes? Já falei que é N. Não acabei de falar N. N, sei lá, Nilza, Niel, Nayara, Naraíra, sei lá. Aqui, ó. Embaixo da letra N tem uma seta. E essa seta está indicando aqui. E a gente, ela tá se movendo para lá. Tia, pelo amor de Deus, eu tô desacreditando nisso. Eu também, eu tô desacreditada também, Sanderson. Mas peraí, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Não, chega, chega. Não precisa ver mais nada, não. Eu tô até com medo do que você tá vendo aí. Mas eu tava aqui pensando, você podia ganhar mó grana lendo a borra do café, tá ligada? O que você fala? Você fala mó grana, eu escuto a mó grana. A mó grana quer dizer muito dinheiro, né? Não, mas não escuta o que ele tá dizendo, não, tá? Tá, tá, delirando. Não tô delirando, não. Tem uma mulher lá no mercado que ela fatura muito dinheiro lendo a borra do café para os outros. Tia, faz até fila. Fila que chega até o Meier. Ah, interessante esse. Interessante esse. Pois é, agora eu vou nessa, porque essa notícia que você me deu aí da leitura, deu uma travada aqui que não tá passando nem o Wi-Fi. E de repente, tia, você pode ficar rica. E eu vou lá fora ver se eu encontro uma na ola, Oliveira, me esperando fora do cenário. Na ola. Ei, dona Jo, dona Jozinha, sua quenga mais linda, quem é a quenga mais linda da Palázia? Escuta, eu posso ajudar você a ganhar dinheiro, nós ganhamos dinheiro, juntos nós ficamos ricas. Você acabou de dizer que não acredita nisso, vai me ajudar como, garota? Eu não acredito nisso, não acredito em café mancia, mas eu acredito em charlatão. E é difícil achar um bom, você muito boa, charlatão, muito boa. Você tá boa, você tá boa, nós podemos ajudar você a achar as pessoas certas. Ah, você me ajudar? Ah, olha só, eu estava só praticando a café mancia. Quem será essas pessoas que eu vou ajudar? Você faz o seguinte, você me dá teu colar de pérola e eu consegue agendar um horário com o João Gênio pra você, tá? Ah, muito bom fazer negócio com você também. Tá bom, até mais, tchau, tchau. E aí? Olha aí, Marjão, tranquilidade. Aí, dona Jozinha, tá por aí? Tá, tá aí, tá invisível, não tá vendo? Claro que não tá. Oi? Ai, ai. O que vocês estão fazendo aqui? Dona Jozinha, que bom que a senhora chegou, dona Jozinha. Você não vai acreditar, eu apostei na corrida de Camilos e olha só, a grana preta que eu ganhei, ó. Ai, 50% meu. É, opa, opa, opa. 30% foi o combinado, mas eu só divido essa grana, né? Depois que eu me consultar aqui com a dona Jozinha, porque eu quero descobrir como que eu vou investir o meu dinheiro. Ai, claro, mas olha, você tem que falar com ela porque ela é minha sócia agora, né? Então vê se tem morinha aí com ela, vai. Não, nós não temos mais nada. Não, não tem mais nada? Como assim? Não temos mais nada, não temos mais horário nenhum. Como assim? A tua agenda tá lotada? Tá lotada? Tá lotada porque eu consigo bom cliente pra você. Mas peraí, gente, eu sou de casa, será que não rola assim um encaixe não? Deixa eu ver se consigo aqui na gente. Vê aí, vem, vem, vem. Eu consigo o encaixe, mas só se for agora. Agora? Agora é pra durar. Vem na craia, vem na craia. Vem na craia, vem na craia. Vamos lá, peraí que eu vou beber na porraca do café, ó. Isso, bebe. Vai, vem, dona Jo, vem, dona Jo. Eu tenho uma ideia pra você. Diga lá, diga lá. A pessoa que tem um camelo, ela consegue mais dinheiro do que quem aposta em camelo. Por que você não pega um camelo meu, aluga o camelo o camelo e ganha dinheiro com ele? Isso é uma boa ideia, mas eu só vou fechar negócio depois que a dona Jo lê aonde eu devo investir o meu arame. Não tem boas notícias, porque eu tô vendo aqui uma cobra, e uma cobra é sinal de traição. Deixa eu ver isso. Não, você tá cega, você precisa de óculos, tá vendo? Não é uma cobra, é uma bailarina fazendo um cambré, parece uma cobra, mas não é uma bailarina. Tá vendo aqui, ó, cobra. Você tem razão, realmente, parece uma bailarina, é lacraia. Se for uma bailarina, isso é sinal de que você vai receber ajuda de uma mulher. Olha esse, a coincidência, que não vai e ajuda você. Eu tenho um dinheiro que eu acabei de falar pra você que eu preciso ganhar, e eu fiz bailarina, bailarina. Olha aí, olha aí, olha aí, não, não, então fechou. Vou alugar o camelo, camelo, agora me diz, quanto é que custa? Quanto é que você ganha? Eu ganhei 500 guias. Você ganha 500, olha, coincidência, Mactube, ai, 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 400 reais é o aluguel, mais 100 reais da consulta, 500 reais. Pera aí, mas aí eu vou ficar liso. Mas você vai conseguir recuperar tudo isso, burro, deixa de ser burro, burro. O tataravô do Camilo Camelo, mamilo, ganhou todos os negócios, competição, tudo, em uma corrida você já ganha isso de volta. Tá certo, tá certo, como vocês dizem, Mactube, né, ó, 500 guias aí, é. Mas eu vou lá pegar o Camilo Camilo, eu já tô vendo que minha vida vai mudar. Mactube, Mactube, hum, esse chá aqui é bom, viu? Nossa, essa erva aqui do abuzelho é melhor do que a minha. Tô molinha. Fazer uma coisa, eu vou tirar um cochilinho antes da próxima consulta, tá bom? Vai dormir o quê? Vai trabalhar, vagabunda? Você tem uma consulta online aqui pra você, ó. Você vai, entra aqui, tem uma pessoa que espera você aqui, ó. É, hum, hum. Como é que faz consulta online? Como é que eu vou ler a borra do café? A pessoa vai e bebe o café lá e mostra a porra aqui pra você no câmera. Que porra, é porra! Você ainda é que você faz essa coisa? Não é porra, é porra! É porra! Ah, é porra, 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 porra! Não dá cheio que a Naja entrar? Solta a música, falou? Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Tenho jeito todo especial de ser Fico louco com você O que é isso? Que porra é essa? Isso daqui são flores Flores do jardim, princesa Aproveito pra mandar um salve pro Jardim Vaz de Lima Jardim Ângela Jardim São Luís É nóis Tira essa bosta daqui, bosta! Eu sou alérgica Alérgica a flor? Alérgica pobre Alérgica feio Alérgica puro, puro Mano, eu vou te falar uma coisa Já tô ligado qual é o seu esquema Você não gosta de homem cavaleiro assim não, né? Você gosta de uns caras assim Mais boy lixo mesmo, né? Então eu vou te mostrar toda a minha sensualidade, certo? Aí, João Plano 2 Agora vai ajeitar Vai ajeitar Vai ajeitar Vai ajeitar Vai ajeitar Vai ajeitar Para com isso, João! Que vergonha! Olha o papelão que você tá fazendo na frente dessa pessoa! É horrível você dançando... Me deu até a roça do vômito! Mano, eu peri... Puta merda! Agora você destruiu meu coração, certo? De formas que agora eu tô chateado Eu nem lembro o que eu tenho que falar aqui agora, tá ligado? E... Eu vou ter que trocar uma ideia com a Tia Jô, mano O bagulho não deu certo ali da borra de café, entendeu? Essa borra de café não deu certo! Vocês são ignorantes! Você acha que eu vou ficar com você? De jeito nenhum! Tenho coisa pra fazer Tô coisa pra resolver agora Também não tenho! Também não lembra a porra do texto! Agora nós vai ter que gira! Não! Eu falo com você! Você fala assim que é mil real! Ah! Você que lê porra do café! Você pode marcar com eu! É mil reais! Mil reais? Mano, ela lê esse bagulho aí pra mim de graça, entendeu? Agora tá cobrando mil reais! Será que ela não faz um desconto assim, não? Pra família? Não! Essa é a lei da oferta e da procura! Tá cheio de gente querendo! Você já fez de graça! Agora é mil reais! Quer, quer, não quer, não quer! Não, sai fora! Infelizmente eu não tenho dinheiro pra isso não! Não tenho condição! De formas que... Agora eu queria ficar sozinho! Porque eu queria chorar, tá ligado? Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar Calma, 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 Alejandro Você vai se casar de novo De velho, grinalda e chuva de arroz Não, chuva de arroz não O arroz tá muito caro Ai, eu me lembro Como se fosse ontem Mi maricone, maridão Virgem Me dizendo No altar no dia do nosso casamento Alejandro, micharotão, cubano Eu, Ferdinando, Beyoncé, nananananananana Aquele nome enorme Que ninguém consegue decorar Eu prometo Que vocês vão ser os únicos Que vão comer meus donuts pra sempre Até que a morte nos separe La muerte! La muerte! Ou 68 cafusus! Sua piranha! Piranha! Já se exibiu? Na plateia? Aqui, ó Essa aqui É a papelada do nosso divórcio, tá? Tá aqui, ó Você vai assinar Depois vai pegar um camelo ou táxi E vazar daqui Sua tosca caricata Os tênis é a traidora Os tênis é que vai assinar Os meus papéis Leia! Leia! Eu leio mesmo Entrei no ovo Saí Eu tô chocada Você tá querendo minhas laces, cara? Por que vai começar a fazer show agora? Claro, claro Vocês acham que eu já vou deixar você Aí, soltinha Piranhona Aí, por aí Medina Cheia de lace Não, de jeito nenhum Lê o meu aí também Lê Lê Assina Se tênis tá querendo Me processar por danos morales Óbvio Eu preciso de aqué Uma compensação financeira Pro casamento Pro trauma que foi ter sido casada com você Ter beijado esse bigode seu grosso É que me espetou a vida inteira Mercenária de Murundu Pau duro de Havana Então vamos assinar Vamos assinar logo? Vamos acabar logo Esse casamento Esse pesadelo Quero acabar logo com isso Mas eu não estou conseguindo Tão absurdo Tudo que você escreveu Minha mão está se recusando a assinar Eu também não consigo Eu esqueci minha assinatura Eu não consigo Eu vou lá dentro estudar meu RG Já volto Querida Eu estou achando que é uma girafa Não Mas pode ser uma formiga Não, não, não Uma montanha talvez Espera Um palito É um palito Amor Deixa eu te dizer uma coisa Minha linda Vamos remarcar pra amanhã Que eu estou exausta Não estou dando conta Tá bom, querida Obrigada Gente Esse chá aqui Está batizadíssimo Essa erva é muito boa Nossa Eu estou Ih Ih Dona Jo Vamos ter que marcar mais uma consulta aqui De última hora Trouxe o café aqui pra você Ah Não, você quer Eu estou molinha, molinha Esse chazinho aqui Não está me deixando de boa Não Mas você precisa Faz essa consulta Uma pessoa muito importante Mas quem será Uma pessoa importante, gente É presencial? É presencial É presencial ele Presencial? É por isso que eu traí o café É Sheikashayla Sheikashayla E aí, tia Jo, firmeza Na verdade, nós estamos aqui com essa Sheikashayla Ela está precisando fazer uma consulta Não podia esperar O nome dela é Sheikashayla É, e dá pra ver Pelo estilo dela Que ela é uma Sheikashayla Com muito dinheiro, né? Mãe hora, mãe hora Echalá 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 Echalá, viado Que todo mundo sabe Que você é fã De uma velocônia Olha que bonita Essa Sheikashayla Muito bonita Essa sandália Eu reconheço Já vi essa sandália Que fona em outros lugares Dá uma voltinha Pra nós ver Perdeu a bunda? Está sem bunda nenhuma Sem bunda Sem bunda nenhuma E essa língua dela? Estou achando estranha Porque parece espanhol Mas também parece que não é Olha aí Olha aí, ó Árabe não é árabe? Árabe não é Não é nem espanhol É um dialeto específico Entendeu? É das Sheikashayla Agastadas da região dela Exatamente isso É, é, é E é uma região Que é um mistério É, é, é É um mistério Ninguém sabe Porque é pela segurança, né? É que elas são muito ricas É muito ouro Muito ouro Inchalá 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 É isso mesmo Inclusive eu trampei Tanto tempo lá no mercado Que eu estou assim Até fluente, entendeu? Eu posso traduzir pra ela Ah, pode traduz? Então tá bom Então vai lá Vai ler ali Vem aqui Seca, chega Dá vontade aqui, ó Senta, por favor Sala-ra-ram-lin 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 Ela tá querendo dizer pra sentar Já sentou Já sentou Já sentar Calma aqui Deixa eu dar aqui o cafezinho Ó, você bebe, meu amor Qualquer coisa não liga não Que eu tô meio tontinha, tá? Deixa eu ver aqui Ih, gente Mas hoje só sai figurinha repetida Eu tô vendo aqui uma bengala Que significa Traição com casucito Oi? Que nego é essa que você tá falando? Não, o que ela quis dizer é da bengala, entendeu? Na verdade É a bengala do marido dela, entendeu? Que não sobe mais Então por isso eles não estão mais ralando o tchan É, é Mas isso aí também é a intimidade do casal É isso aí A Chica precisa ir embora, né? Tá na hora de pagar É, é do arame do Farmery Aquele arame farfato O pagamento é com eu O pagamento é com eu Ah, não, só, só Desculpa É, querido, tudo bem? Tudo bom com você Só uma coisinha pequenininha aqui Se liga, Henrique Eu vou começar a gravar agora, hein Vou começar a gravar agora Vamos na descrição Na descrição Ai, tá bom? Din, 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 din Din, 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 din É, é, é Ela tá querendo saber Quanto é que a senhora cobra? É, isso aí Quanto que nós cobra Nós vai cobrar de você Dez reais Como assim, dez real? É, nós fez um desconto pra ela Nós, eu, minha sócia Vamos cobrar dez reais Mas peraí Você cobrou mil reais, meu Quinhentão do Lacraia Dez real? Não, não, não Ela quer dizer que tem muito dinheiro E ela faz questão de pagar bem Não, mas não é do meu feitio Cobra mais do que isso Eu já falei com o meu sócia E nós vai cobrar de você Só dez reais Bandida, bandida, usurpadora Nádia, usurpadora Ela está, usurpadora Alejandro Usurpadora, bandida Ela está te usando, doradio Ela estava cobrando muito mais dinheiro De todas, até agora Como assim, Alejandro? Alejandro Eu fui enganada Enganada Não enganada, não Não enganada, não Você me dava aqui Não enganada Hashi, hashi Hanabahalana Liri, liri Xaralalalabanga Xiriu Xiriu? O que quer dizer isso aí? Sei lá, você falou pela letra Traduzir já são antes 500 Ah, caluzinha Ai, me dá lá Vamos entrar Vai, vai Vamos ver Vem, Carol Estamos protegidas aqui Vem Ai, meu Deus Vem Agora a gente tem que procurar o povo árabe E saber deles Como eles fazem pra enfrentar uma tempestade de areia Mas não tem árabe aqui hoje, dona Jo A Busélio foi comprar um tapete pra lá de Bagdá E a Nádia, a Nádia A Nádia deve estar aplicando outro golpe em outra cidade, né? Com certeza, né? Mas Omar, Omar está aqui e vai ajudar a gente Ah, bom dia, bom dia, bom dia, Marraba, Marraba, menina Ah, tá dia lindo hoje, dia tão lindo Olha esse ventinho, essa brisa tão gostosa, ah Vento gostoso Se vento do deserto tá um bafo, tão quente Que se esse palco vira, a gente vira galeto Ah, mas é que Omar está acostumado Omar gosta tanto Porque já parece sauna Já sua Já faz exercício Já fica queimado É de vez em quando desmaia por causa da calor Mas tudo bem Gente, que ventinho Ventinho o quê? A Carolzinha falou pra mim Que vamos ter uma tempestade de areia Olha aqui Olha aqui Tem até uma caveira no jornal Ai, 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 ai Ai, 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 o quê? Ai, 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 ai Ai, pelo tom dele de ai, 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 ai Não é uma coisa boa Ah, o jornal tá dizendo que tá vindo Uma tempestade de areia Da mais forte das últimas 100 anos Ai, 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 ai Ai, ainda bem que estamos protegidos aqui dentro do palácio É, ainda bem que estamos protegidos aqui dentro do palácio Vai ficar tudo bem, não é, Omar? Vai ficar tudo bem, não é, Omar? Vai, 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 vai ficar tudo cheio de areia Ai, meu Deus Vai dar um trabalhão pra limpar depois Cozinha, quarto, sala Não, não, não Tem tempestade de areia Vem, entra pelo ouvido Entra pela nariz Entra pela boca Entra pra tudo A gente vai cair duro Todo areiudo É por isso que tem aqui a caveira É sério que isso pode acontecer, Omar? Na verdade, a última tempestade de areia que Omar viu Foi uma que veio bem forte Ela entrou por uma janela, saiu pela outra E levou meu tio, Abutinho Meu pai E ele foi resgatado depois? Não, ninguém nunca mais achou ele Mas também ninguém gostava dele, tá? Ele era aquele tio Encaminhava mensagem todo dia de manhã na Zap Muito chata Pelo amor de Deus, Omar Você que já enfrentou outras tempestades de areia Conta pra gente O que a gente tem que fazer pra não sair voando O que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Calma, calma, calma Eu vou falar, eu vou falar Calma, calma Ah, nervosa A gente tem que fechar todas as portas Fechar as todas as janelas E fechar também Aquelas gretinhas assim Que passam a venta Sei Ah, então tá tranquilo A gente tem um monte de madeira lá no sótão Vou pegar Não tem, não tem, não tem mais Baba vendeu Baba tava precisando fazer graninha Vendeu, era madeira ilegal Que Tia Ná já tinha conseguida Ai, meu pai do céu E o que mais que a gente pode fazer, Omar? Ah, a gente precisa de mantimenta Precisa de água, de comida Porque não sabe quanto tempo vai levar Ai, da nossa, gente Porque eu tava justamente Indo pro mercado fazer compra de mês Não tem nada em casa Ai, não, então a gente vai morrer, é isso? É Não, morrer também não morre Porque talvez a tempestade Pode ser uma tempestade de dias Talvez de semanas Meses, quem sabe anos Meu Deus, dona Jo Chegou, nossa hora chegou Chegou o nosso fim Eu só queria me despedir da minha madrinha Tetê, mas ela não tá aqui Ela foi lá pra enxalar o Ama Curti uma praia Ah, bom pra ela, né? Ela que tá lá longe Não vai sofrer isso Assim, tá um pouco sentida com você Mas assim, tudo bem, né? Pena que vai dar certo Gente do céu Que loucura Passou um vento que levou minhas palavras Agora, a primeira é que o Ama não sabe o que faz Mas dona Jo sabe Você, Omar Você vai pegar Vai dar um jeito de tampar As frestas Todas das janelas do palácio Tá bom Pode deixar comigo, dona Jo? Isso E você, Carolzinha Você vai lá no quarto da Tetê Vai revirar aquilo tudo lá Porque deve ter comida escondida lá Eu durmo com ela Eu sei que aquilo ali Não toma uma gelada sem petisco Boa, dona Jovã E eu tenho que avisar o povo do palácio Que eles não podem ir pra rua E que tem que fechar tudo que é janela É isso O que vocês estão fazendo, parada aí? E ela 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 É por aqui É por onde? E ela E ela E ela Ai, pai do céu Ajuda a minha família Ajuda, pai do céu Que a gente consiga enfrentar Essa tempestade de areia Eu não acredito Nem se a Rebeca Aparecer aqui na minha frente Pra confirmar essa história Eu não acredito E hoje eu vou acertar E hoje eu vou acertar E hoje eu vou acertar E hoje eu vi Vivo Que tudo no outro E hoje eu vi Vivo 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 Eu tô chocada Gente, que coincidência Eu tava perdida Aqui nessa tempestade Eu vi esse palácio Assim lindo Maravilhoso Entrei E deixo de cara Com quem? Com brasileiro Ai Brasileiro só não ganha o mundo Porque não quer, né? Ai, prazer Oi, Rebeca Eu sou a Jéssica Eu sou influencer Também fiz reality show Enfim, bem-vinda Jéssica, show Oi, tudo bem? Você tem que conhecer Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, Diabuquerque, Pampex, Delatuche, Tuane de Bolda Tá, mas pode me chamar de Ferdi, prazer Prazer, Ferdi E você, quem é? Você é brasileiro, né? Não, sou isso Tu não lembra de mim, não? Eu tava lá na filmagem, porra Rebeca, eu fiquei ajudando você Fiquei me servindo um cafezinho o tempo inteiro Nós tamo trabalhando igual ao teu clipe Lembra de mim, não? Ai, desculpa Ai, você que era aquele menino que tava me perturbando, né? Pedindo trabalho não remunerado É, é Enfim, não falei pra vocês que a gente tava íntimo? Bom, esquece, Lacraia, deixa ele ir pra lá O importante é que eu quero que você fique à vontade aqui no meu palácio Seu palácio? Sim Você tá caricata, meu amor Que seu palácio, de onde isso? Você tirou num tiro na frente da nossa convidada aqui no programa de hoje, Jéssica Gente, é o meu palácio, sim É o palácio do meu namorado Por consequência, é meu palácio Sortou, gente, sortou Revis, não liga não Essa louca aí escapou tem um tempo Você vai dormir lá no meu quarto, a gente vai dividir cama Mais que amiga, friends Ai, mas antes eu posso beber água? Porque assim, essa ventaria levou minha equipe, levou tudo Só deu tempo de eu trazer minha mala Imagina Não, 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 imagina, que isso, rapaz A nossa casa é sugasa Vou te apresentar a dona Jo Aqui você vai ter água, comida, bebão É um banquete Ai, obrigada, lacraia Fica à vontade, ó, fechamento aqui, ó, fica aí, ó Coisa boa, tá vendo? Tão íntimo, tão bom Porra, Ferdinando, precisa estar me gongando na cara da garota? E você precisa de alguém pra gongar você, garota? Você já se queima sozinha, tá? Você quer ou não quer ficar famosa? Vamos focar nisso Cara, você é muito parasita, né não? Querendo pegar Carola na fama da garota Eu, hein? O que que a gente faz? Então Safada Então, ela vai ficar trancada aqui com a gente Presa aqui com a gente O que que a gente vai fazer? Mostrar o nosso talento pra ela Fazer várias performances pra ela Óbvio que ela vai chamar a gente pro próximo clipe Entendeu? Gente, isso aí é destino Isso aí era pra ser Tava escrito nas estrelas Isso é Mactube Isso é Paulo Coelho Isso, amor Gente, o vento Caraca Tá muito forte esse vento, pelo amor de Deus Vamos fazer o que minha mãe pediu E fechar as janelas do palácio? Não, amor Aí o que que você quer? A gente tem que focar em uma coisa só Sobreviver ou ficar famoso? Ah, ficar famoso, né? Porque viver sem fama é melhor a morte Então é isso Maravilhoso, né? Não é maravilhoso? A gente quis fazer uma releitura, né? Sim Moderno, o bala é moderno Gente, eu amei a coreografia de vocês Isso aí horas Mas antes de tomar qualquer decisão Eu preciso de um copo de água, pelo amor de Deus Não precisa ser doida se não aceitar esse nosso convite, né? Até porque a gente é super seletiva A gente não cola em qualquer artista, tá? A gente não leva outro A gente tem limite Ah, gente, eu também tenho limite, né? Se eu não beber água, eu fico seca A gente não bebe em água, não? A gente bebe Você quer beber água da fonte? Ela tá parada aí há nove temporadas, tá? Será que pode beber? Tá com limo, é xirino Tem até xixi de cubano aí Mas aí... Cara, o pessoal é muito doido A gente dando uma oportunidade pra pessoa E ela pensando em coisas supérfluas, cara Supérfluas? Vocês não bebem água, não? A gente se hidrata da fama! Gente, vamos ao que interessa A gente precisa pegar o seu figurino É, tá com ela Eu tava focada em fazer o nosso Eu tava produzindo o nosso figurino E o de Rebeca O de Rebeca ela trouxe de casa, né? O de Barbie, né? Então, o figurino ficou com a produção Não vai dar pra gravar o clipezinho de vocês Vai dar sim, produção O figurino pra ela Gente, eu não falei pra vocês? Não contei essa história? Que o vento levou a minha equipe? Que horror, gente Que horror Um figurino desse nível perdido aí No meio do deserto Vai ser achado um milhão de anos depois No meio do mar morto Então, a roupa ficou no trailer Quem voou mesmo foi a minha equipe Ah, então A roupa tá no trailer Então Jéssica vai lá buscar Eu? É Que isso? Você não ama sua amiga, não? E o vento? Não tem problema, menina Essa menina aqui é uma guerreira Jéssica Ela é igual um tatuí, amor Ela entra na areia Depois de ressurge, linda Vai logo, Jéssica Não, tá, eu vou Eu vou Por onde que eu saio? Sai por aqui pelo lúdico Vai, show Guerreira Vai Seja essa heroína Que você sempre vai Se quiser beijar eu beijo Se quiser farra eu sei Se quiser tentar eu sei Ninguém vai me segurar Se quiser beijar eu beijo Se quiser farra eu sei Se quiser tentar eu sei Ninguém vai me segurar Não adianta vir com essa historinha De me chamar de pretinha Ai, pelo amor de Deus Olha aqui Olha a cara disso, gente Olha só, dona Jo Cheiroso Não tá Não tá Bonito Não tá Mas pelo menos a senhora Voltou pra ferver Então matou as bactérias E a gente sabe que ninguém Vai morrer na hora De comer esse troço aí Não, matar ninguém A gente vai Não, você não vai acreditar Jéssica e Ferdinando Não fizeram nada Que você pediu Deixou as roupas Tudo no varal Se eu não tivesse trago Ia voar tudo Eles não fecharam Nem as janelas Tá tudo lá Cheio de areia No quarto da Jéssica Tem uma montanha Do Ferdinando Tem até caranguejo Pelo amor de Deus Ó, você se vira aqui Que eu vou lá falar com eles Vai virar um castelo de areia Isso aqui Pelo amor de Deus Reza 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 Vou dar um jeito de olhar Nossa Tá péssimo? Péssimo, tá? Igual comida de rico Entendeu? É, cheiro de água pobre É, é Cara de Creme azedo, né? E o negócio de fungue Fungado, bonfado Uma coisa horrorosa Eu vou pegar essa água daqui Antes que alguém queira beber É, pelo amor de Deus Lacraia, pelo amor de Deus Eu tô implorando Um copo de água Assim, a água não se nega Pra ninguém, né? Aquele dali é o copo de água Que vocês iam me dar? Não, não, não Que isso? O lama? Sim, não Tudo bom, vou provar Não, não, não Essa aí é o achocolatado Que a Carolzinha fez, né? É, que a Carolzinha fez Especialmente pra você Sabe? É verificante? Não, não, não Para tudo, eu acabei de ver Na meteorologia Que a tempestade Tá piorando Ela vai acontecer Daqui a um minuto Ai, gente Não acredito que eu vou ficar Com um bando de gente louca Amor, eu já tô com esse bando De gente louca aqui Há 10 anos, tá? Eu tô parecendo Caverna do Dragão Aqui presa Mas Jéssica está lá fora E eu não vou deixar Minha filha lá Eu vou até lá Dona Jo, eu acho que quem Devia buscar a Jéssica É o Omar, que é o namorado dela Ou o Lacraia Que já frequentou essas carnes Pode crer Ah, o Omar Vou ter nelecréia Peraí, rapaz Você tá maluco Olha só a filhura Das minhas pernas, rapaz Se eu for lá fora Pode bater um vento E eu parar lá Em outro continente Gente, quer saber? Deixa que eu vou, dona Jo Eu que fiz a Jéssica Sair daqui É Deixa comigo Eu que fiz a Jéssica sair Então eu que vou ser o responsável Por trazê-la de volta Não, mas peraí Não estraga a minha cena dramática Dona Jo Eu vou e pronto Acabou Olha, até rimei Vou sair lúdica por aqui Bem dramática Gente Contagem regressiva Para o Apocalipse Três Dois Um Ah Ah Me solta Tchau 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 Aplausos Aplausos Minha Banna, Jesus, Minha Banna O que foi isso? O que foi isso? Ai, Iabana, Jesus. Cadê minha filha? Cadê a Rebeca? Será que ele sobreviveu? Será? Cadê todo mundo? Onde eles estão? Ai, meu Deus. Meu Deus, eu não sei onde eles estão. Eles foram levados. Eles foram tragados pela areia. Gente, eu acho que a tempestade acabou. Ai, vem cá, vocês estão bem? Tá tudo bem? Nenhum ferido? Nada, a Lacraia tá até dançando balé. Ai, que isso? Não é balé não, Carolzinha, que eu tô tonto, entendeu? Era muita areia, rodou tudo, girou tudo. O palco ficou girando, girando, girando. Eu tô tonto de mais arredecer. Gente, graças a Deus, eu tô com o sinal. Vou pedir um carro agora e pedir uns 10 litros de água. Ué? Gente, gente, a meteorologia pede desculpas. Eles demitiram o estagiário. Não era a tempestade mais intensa de areia, era a tempestade mais rápida. Ah, ah, ah! Inchalá. Ai. Essa daí era a tempestade e sol de verão. É, acontece às vezes assim. Não precisava ficar tão preocupada. Ah, mas foi você que fez a gente ficar preocupada, tá? Agora eu quero saber, cadê o Ferdinando e a Jéssica? Dona Jo? Hã? Você precisa ser forte. Ai, Ferdinando. Eu não achei a Jéssica, não, Jo. Eu só achei a roupinha dela. Olha que linda. O cheirinho dela, Jo. Eu acho que ela desintegrou. Ela virou areia. Calma, gente. Assim, eu tô com muita sede, mas será que eu tô vendo miragem? Aquela linda é minha roupa de Barbie? Uma Barbie tá diferente. Ela só quer ser diferente. Oi, gente! Mãe, se prepara, porque nós vamos voltar para o Brasil. Ai, para. Não faz isso com o meu coraçãozinho. Você arrumou um jeito da gente voltar? Arrumei um jeito, não. Eu, ó... Tomei essa decisão. Ai, Jéssica. E a gente vai voltar como pra lá? A gente vai bater o bracinho? Chega lá no Brasil? Ah, francamente, Jéssica. E a nossa caixinha aqui, ó, da nossa volta vazia. A culpa não é minha. Você que não deve estar administrando direito esse dinheiro aí. Como é que é, Jéssica? Quem é que pega dinheiro escondido na latinha pra fazer selfie de princesa? E depois sou eu que não administro direito? Eu tava fazendo lives. Tá, lives. Só que as minhas lives, elas morreram, tá? E a minha vida de princesa tá enterrada em alguma catacumba aqui do deserto. Mas... Que isso, garota? Que bicho que te mordeu? É isso, mãe. É isso mesmo que não está acontecendo. Não tem nenhum bicho me mordendo aqui. Tá? Não tô levando uma mordida, uma picada, nada. Eu estou sem transar até uma eternidade. Mas... Quanto que é uma eternidade? Três dias. Três dias, 72 horas, quatro mil, 320 minutos, 300 mil segundos. Ah, gente, mas... Você não gosta dele? Você resolve isso fácil, minha filha. Mãe, eu gosto do Omar, entendeu? Só que o problema dele é o seguinte, ele não tem dinheiro. Aí eu achei o quê? Vai compensar, né? Com seus atributos. Mas não, eu estava enganada. Coitado também dele, né? Eu não queria estar na pele dele, que é você de um lado e a Abuzélio do outro. Não pode trisar que é rarã, não pode trisar que é rarã. Coitado dele, né? Aqui, aproveita que o Abuzélio não está aqui, quem sabe o Omar pega no tranco. Pois é, eu concordo com você, né? Ao invés de aproveitar que o pai não está aqui e... Não, mas não. Continua fugindo de mim. Gente, se eu estivesse no Brasil, eu tenho a lista, assim, ó, que cobre a ponte Rio-Literói inteira de contatinho. Eu já estava lá, ó, aconselhando, sacudindo minha bunda em algum lugar. Não quero ficar falando disso porque eu estou morrendo de saudade do Meia, tá? Está no atraso também? Eu? Desculpa, filha minha, mas se uma coisa que eu não estou é no atraso, porque meu novinho, Mohamed Maduro, não deixa eu ficar no atraso. Mães não tiram atraso com um novinho chamado Maduro. Tiram, Jéssica, e tiram muito. Ai, tá, me poupe aí dos seus detalhes sórdidos, tá? Vamos focar na caixinha. Vê o saldo. Quanto que tem aí de dinheiro? Zero. A gente não tem dinheiro nem pra pagar a conta do poço da água, tá? Da água de poço. Aqui tem zero. Não tem nada. Não temos dinheiro nem pra pagar o imposto da água de poço. Olha, gente, universo, queria te pedir uma coisa. Alguma coisa, sei lá, que eu pudesse me agarrar, entendeu? Uma religião, uma fé, um boy bisuntado num azeite, não sei. Acraia, sai. Meu Deus, Acraia, não me deixe só. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só, que eu sou da capoeira, sou perigosa, sou macumbeira. Cadê meu amor? Cadê Alejandro? Só ele pra me ajudar. Olá, olá, que tal? Olá pra todos. Olá. Olá, que tal? Pra você também. Olá, Vanessa da Marta. Quem está chorando, meu amor? Quem está chorando com essa voz de sereia? Já estou escutando seu choro linda, essa voz linda. Você está com saudades de mim? Eu estou com saudades do meu emprego, que eu acho que eu acabei de perder, igual me agarrar na ventaninha. Que passou, meu amor? Que passou? Eu fiz merda no meu trabalho, Alejandro, e meu sugar chef está querendo me demitir, eu tenho certeza que ele vai aparecer aqui. Calma, calma, meu amor. Eu vou te ajudar a reaver o seu emprego, a sua juventude e a sua beleza. Não, a sua juventude, beleza não, porque você sempre foi jovem, linda, linda. Sua linda, maravilhosa. Gente, obrigado. Esse elogio me deu até uma revigorada, sabia? Deu até aqui um viço na pele. Ai, obrigado, Alejandro, que bom que você vai me ajudar. Fico muito feliz. Mas vem cá, e os ciúmes? Onde que eles foram parar? Cadê? Nunca tive ciúmes. Imagina, imagina. Já sei que o seu sugar chef é um velho caquete com esclerossado. É, super. Ai, que bom. Que bom que você acabou com essa possessividade tóxica, sabia? Eu vou lá enxugar minhas lágrimas e preparar minha pele. Ó, mas se ele aparecer aqui, diz que eu tô muito doente, mas muito, muito, muito doente. E que eu não posso receber ninguém, tá? Ó, beijos de luz. Agora devolvo e fica na escuridão. Não, não, não. Te devolvo, fica na luz mesmo. Tchau, Alejandro. Obrigada, obrigada, meu amor, eu te amo. Eu faço tudo por ustedes, meu amor, tudo. Ai, minha santa Shakira, me ajuda, me ajuda, me faça com que eu consiga que o sugar chef não mande embora o meu maridão. Por favor, por favor. Por favor. Bom dia, bom dia, bom dia. Com licença. Ai, que lindo, que delícia, que gostoso, que delícia. Que gostoso, me beija, me beija agora. Calma, 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 Alejandro, você é desacassado, você é desacassado, se controla. Olá, 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 que tal? Olha, você me desculpa, viu? Eu fui entrando assim porque a porta se abriu pra mim. Eu vim aqui à procura de Ferdinando. Por acaso ele está... Não, não vai falar com o meu marido. Está bem? Seu gostoso, seu delicioso, vai embora. Vai embora, fica, fica. Não, não, vai embora, fica. Fica, vai embora, vai embora, fica, 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 vai embora, fica. Olha só, eu estou ficando confuso. É pra eu sair ou é pra eu ficar? Faz o que você quiser, seu gostoso, delícia. Quem é vocês? Sou, Laurence, de Zarábia. O Sugar Chef de Ferdinando. Não, não, não é possível. O Cedas não é velho, caquético, esclerosado, como o Ferdinando sempre disse. O Ferdinando disse que eu sou velho, caquético, esclerosado. Deixa eu ver lá, Ferdinando, não é piranha, piranha! Traidora! Traidora! Cuidado, que daqui a pouco ele vai te dar uma surra de moral é ter o Sugar Chef, tá? Ele está aí. Pelo amor de Deus, ele já chegou, ele vem me demitir, com certeza, Jéssica. Ele é daquele tipo rústico, que só demite olhando no olho, sabe? Ai, cadê o Alejandro pra me ajudar, gente? Alejandro! Ferdinando! Ferdinando! Ferdinando, eu tenho uma notícia ruim e outra pior pra te dar. Você não te vazou, meu amor. Eu já estou com a cueca borrada. Fala, meu, o que é? Diz logo pra gente. Então, a pior é que seu Sugar Chef está aqui no palácio. Já sabia, né? A gente já sabia que o Jéssica já contou. Então, a ruim é que ele veio aqui pra falar uma coisa séria com você. Alejandro está lá enrolando ele, mas uma hora você vai ter que esbarrar com ele. Gente, Dona Jo, não quero nem me dar mentira. Dona Jo, Jéssica, faz alguma coisa, cara. Você não me ajuda em nada. O que é isso? Calma. Eu, tá, tudo bem. Por uma questão de sororidade, porque eu amei a tua jaqueta, tá? Porque eu quero emprestada, eu vou lá falar com ele e vou lá dar o jeito. Pegar até um churrasquinho. Vai ralentando ele, vai enrolando enquanto a gente pensa alguma coisa. Enrola, Jéssica. Usa os seus talentos de atriz, Jéssica. Ai, que bom que ele vai me ajudar. Dona Jo, você encontrou com ele? Sim. Como é que ele tá? Ele tá muito nervoso. Ele tá com vontade de me matar? Ô, Ferdinando, eu não consegui fazer essa leitura, assim, né? Mas eu acho que você devia arrumar um outro emprego. Ai, aquele homem é gostoso, maravilhoso demais. O Alejandro tá morrendo de ciúme. Eu acho que você devia mudar isso. Mas, Jô, não tem como. Eu tenho outra profissão. A profissão de comissário é ideal pra mim, sabe por quê? Porque eu viajo o mundo todo. Conheço um monte de gente. Conheço vários lugares, Dona Jo. Enquanto Jéssica tá lá enrolando ele, vamos pensar numa solução pro Sugar Chef. Gira esse palco! Ele precisa de saca, gado! Foi! Ah, você acentou o palco! Foi! Olha, olha. Eu tô... Eu tô encantado. Realmente, deve ser incrível morar num palácio como esse. Agora a conta de luz deve ser altíssima, não? Ah, não, sou idiota que pago. Caguei. Uma coisa assim, uma curiosidade. Você já tem, assim, o senhor ou senhora Lawrence na sua vida? Investimento perigoso pra nós, milionários, essa coisa de namoro. Porque, você sabe, namora, casa. Aí casa, divorcia. E aí o patrimônio vai pela metade. Eu já quero metade. Eu já quero metade, senhor Padre. É, mas não é sobre isso. Os tênis podem beijar alguém assim, assim, sem compromisso. Peraí, peraí, peraí. Por acaso, você achou que eu... Eu tive segundas intenções com você, Alejandro. Por favor, não, desculpa. Claro que não, claro que não. Claro que sim, me beija, por favor, me beija. Não, Alejandro... Você vai ser muito gostoso. Me beija, por favor. Alejandro, calma, calma. Alejandro, calma, por favor, respira. Entrei no ovo, saí, estou socada. Estou tentando te ajudar, meu amor. Pô, você falou que ia me ajudar, cara, só para passar a perna e pegar o Sugar Chef pelas costas. Nada disso, ô, Ferdinando, eu estou aqui por sua causa, porque eu tenho um assunto importante para tratar com você. Você veio me demitir, seu louco, você é um louco, você sabe que você é um louco, né, seu louco? Ô, Maricona, Maricona, ele é muito gostoso, eu não consegui, esse ano que gostoso. Ele é gostoso mesmo, ele é muito gostoso, ele é muito gostoso. Mas ele teve a audácia de vir aqui no palácio, cara, só para me humilhar na frente da minha família, como é que pode isso, Sugar? Ferdinando, escuta! Não quero escutar nada, sabia que, ó... As máscaras estão caindo! Eu vacilei lá na turbulência, eu sei que eu vacilei, mas é porque eu estava com... com fome! Como assim, com fome, Maricona? Você não sabe não, querido? Esse aí, ó, é um pão duro, tá? Fica economizando lanche dentro do voo, dando cotoquinho para a gente, assim, pedacinho de pão minúsculo, confiscando as caixas de suco, tá? Aí eu fico louco, é difomei a barriga ronca, parece que é a turbina do jato dele. Não acredito, Ló! Ló! Você fez isso com o meu marido, Ló! Ló! Você tem certeza? Não, gente, vocês estão ouvindo eu. Ló! Alejandro. Quer saber, ó? Eu vou enfrentar você dando um golpe de capoeira. Tum-dum-dum! Cuidado! Tum-dum-dum! 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 Cuidado, 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 porque a capoeira dele é muito perigosa! Cuidado! Maricônia, maricônia, desculpa, maricônia. Não encoste-me em paula, Bracho. Tá, eu vou pro quarto. Eu vou pro quarto escorrer pela parede de tesão por esse homem. Tá, mas ó, saiba, eu deixei a audiência aqui em cima, tá, pra vocês? Quero ver manter suas escrotas! Calma, meu amor, meu amor. Porque você é uma deslumbrada, garota. Porque aí, agora o cara virou de ator, você quer o cara. Que injustiça, Jéssica. talvez eu fico em mais páginas, mais episódios, entendeu? Pô, fazer com que o único cara que eu pego certo, assim, que não tem dúvida, entendeu? Eu vou te espantar o cara. Eu vou te espantar. Você com uma deslumbrada maluca vai fazer besteira. Tô te avisando, hein? Vai fazer besteira. Na boa, cara, gente, eu tô desesperada. Eu quero pegar alguém, eu preciso pegar alguém. Eu vou pegar aquele sugar chef. Vocês vão ver. Oi, o que que é esse banana? Ah, o Alejandro disse que eu podia pegar alguma coisa na geladeira. Pode, você quer comer alguma coisinha? Ai, Jéssica, tô sentindo uma intensidade de feromônios. Aham, sou eu. O futuro vem de você. Vem, vem. Vem, vem. Ah, que isso, Jéssica? O que é, garoto? E esse rabo empinado pra cima dele? Você tá maluca? Você perdeu a noção? Não foi isso que a gente combinou. Fura olho, fura olho. Calma, maricão da minha. A Jéssica tá fazendo um esforço. Sim. Um esforço de pegar e beijar e seduzir esse gostoso para o nosso plano. Não, não é, Jéssica? Exatamente. Plano? Que plano? Gente, eu não tô entendendo mais nada que plano. Eu não sei. Chega, chega, chega. Agora eu vou falar. O quê? Ferdi, eu não vim aqui para te demitir. Ah, não? Vem pra mim que mesmo? Eu vim aqui para falar para você que você foi o único que teve a coragem de falar que eu sou pão duro. É. Isso é um ato de bravura. Você achou? Mas claro. E olha, então eu tô aqui para te dizer que eu vou te dar um pequeno aumento. Sim. E meio lanche de bônus agora em todas as suas viagens daqui pra frente. Ah, gente, o patrão enlouqueceu. Olha, e te digo mais. A minha vinda aqui foi para te entregar isso aqui. Isso aqui que é a primeira, a melhor, a maior aeromoça do mês. Ah, eu não tô acreditando, gente. Deixa eu abrir isso aqui. Não. Criado. Gente, eu não tô acreditando, a aeromoça do mês ainda errou, né? Porque a comissária de bônus, mas tudo bem. Eu vou te perdoar porque eu não sou ingrata. Mas ele acertou no nome. Aqui, Jéssica. Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampo, Cadela Tucci, Tony de Bonda. Gente, amei. Obrigada. Obrigada. Que isso? Nádia? Nossa, você está estrupiada. Onde você andou esses três dias que teve sumida? Nada, eu tava três dias no deserto dentro de um buraco fugindo da polícia. Coisa que eu faço desde os dez anos de idade. Foragida da polícia. Alguma tu aprontou, né? Você já ouviu falar na empresa Mahaba Engenharia? Mahaba Engenharia? Claro, claro. Inclusive, estão prendendo todos os sócios, né? Ah, fofoqueira. Vem cá, peraí. Você é uma das sócias? Você tá louca? Você tá maluca? Você tá pirando? Você tá pirada? Eu faço esse negócio com... Eu era sócia. Você tá louca? Eu já vi essa história antes. A polícia tá atrás de você, né? É, a polícia chega lá. Nós estávamos reunidos, sócio. Todo mundo reunido, fazendo negócio. A polícia chega lá, bate nós. Dá chute da nossa barriga, quebra nosso dente, dá chute do saco nosso. Eu consegui, me esgueirando, me esgueirando, consegue fugir pelo deserto igual uma cobre naja. Ah, por isso que teu nome é Nadja, né? Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Olha pra mim. Eu tenho um filho de coração que se chama Valdomiro Lacerda. E ele caiu numa roubada igual essa sua aí. Ele entrou de sócio numa tal de beta engenharia e tá sumido. Até hoje. Nunca mais eu o vi. Mas isso é coisa de brasileiro. Vocês fazem a coisa tudo irado. Eu não vou fazer coisa irada. Eu não assino as coisas com meu nome. Eu tenho uma pessoa, um laranja, que assina as coisas pra eu. E quem é o seu laranja? Meu laranja é uma pessoa que eu gosto muito, que eu confio muito. É meu irmão, Abusélio. Oi, 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 Dona Jú, vou lhe reba! Oi? Oi, irmãzinha! Mas que saudade. Dá aqui um abraço, dá aqui um abraço. Boa hora, pra feto! Foge, sai correndo! Polícia tá atrás de você! Bandido! O que que foi? O que que aconteceu? A polícia, a polícia! A polícia, a polícia! O que que aconteceu? Eu vou falar como um brasileiro, pra ver se você entende o que eu falo pra você. Fala. Meu irmão, a casa caiu! Os meus gãs estão chegando, compadre! Sai ralado! Mete o pé! Vai embora! Vaza! Vaza! Caralho, o bagulho ficou sinistro! E agora eu já sei. A polícia tem que ter descoberto que eu roubei a coleção de cueca de Recife. Aquela cueca que faz o pôr café. Para! Que nojo, é por isso que o teu café tem aquele cheiro pavoroso, que não escreveu da bica eu nunca tomei. Agora vamos aos fatos. Você é laranja dela. Dá pra colocar isso de papel que assinei? Exatamente. Você assina as coisas sem ler. O problema é teu. Eu não sei se é negócio ilegal ou ilegal. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, não se preocupe. Senta, fica tranquilo. Enquanto isso, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Porque eu já fiz o buraco dentro do deserto. Você vai ficar ali três dias e Dona Jo vai levar pra você água e comida. Não, irmã. Você tá confundindo. Eu falei que ele tá tranquilo. Quando eu ia falar, é porque na hora de assinar meu nome, eu não assinei meu nome. Assinei teu nome! Ai! O que aconteceu, hein? O que? Ai! Você não tá ressuscitando, puro! É claro que eu tô ressuscitando. Eu tô lembrando direitinho. Eu assinei o seu nome! Ai, ai, meu coração! Calma. O que foi? Calma. Eu vou falar aqui pra você. Se tá tudo assinado com o seu nome, a polícia realmente deve estar atrás de você agora, né? Ai, meu coração! Calma, não precisa fazer mal! Vamos fazer o teu plano! Você fica dentro do buraco de três em três dias, a gente dá comida e bebida pra você! É muita tristeza viver assim. A minha vida inteira eu pensava que o meu irmão era um puro, que ele era um ignorante, que tinha o cérebro deretido, e hoje eu venho aqui e descubro que ele aprende a falsificar a minha assinatura! E por que o Terejinho continua sendo burro e ignorante? Quem me ajudou a fazer assinatura foi Terezinha! Alô, Meia! Terezão tá voltando! Alô, Meia! O povo do Ceraão, bota a cerveja pra gelar e a carne passa. Por causa de quê? O meu Terejinho tá pegando fogo! Ó, vamos abrir a caixinha? Ah, vou até fechar meu olho, comadre. Ó, vai fechar? Deve ter muito dinheiro. Tem dinheiro, tem dinheiro. Deve ter dinheiro que dá pra passar de pra mim, pra minha filha amar. Vai pagar a passagem sim. Calma, gente, calma, eu vou abrir, hein? É, um, é, dois, é, três. Abre! Abriu? Consegui, comadre, não. Abriu, comadre? Eu abri, comadre. Abriu, comadre. Olha, comadre. Ai! Ai! Como é que pode isso? Hoje de manhã essa caixinha tava cheia de dinheiro. Comadre, eu já tava vendo, eu no Brasil, comadre, eu já tava vendo o carro da galinha passando, o carro do ovo gritando, a galinha chorou! Bora, bora. Tá bom, tá bom. Tá bom, Terezinha, não chora, não chora, não chora, vai ficar tudo bem, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho responsabilidade porque trouxe vocês aqui pra minha palácia, e agora eu vou levar todas as brasileiras de volta pro Brasil. Como? Eu não sei, mas eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, fica quieto. Terezinha. Comadre, ei, não tem responsabilidade com a vida dele, vai ficar nossa. Não confia nele, que a gente confiar nele e a gente vai ficar na rua. Eu não confio, mas a primeira coisa que a gente tem que saber é quem pegou esse dinheiro. Quem? Quem? Quem, comadre? Quem? Quem é que faz merda aqui dentro dessa casa? Quem? Quem é que faz cagada aqui dentro dessa casa? Quem? Tua filha e Ferdinanda. P Video규定 de Noticias T phase 15 T geht um jogo que蛇 e Ferdinanda. Tchuncho Ciro. Tchuncho Ciro. Tchuncho Ciro. Tchuncho Ciro. Tchuncho Ciro. Tchuncho Ciro. Tch. Ah, gente, olá, tudo bem? Boa noite. Maravilhosa. A gente não tá parecendo a promoção de xampu quando vem com condicional do ódio. Mas eu tenho uma dica de saúde pública pra você que tá aí, borocosinha, que você tá tristinha em casa, tá? A dica é que vai te ajudar muito. Tome um banho, não é não, Jessi? Sim, sim. E não é um banho de descarrego como vocês estão pensando, não. É um banho de loja. Vai na frente mais de novo, botão dois. Vai. Vai, vai. Filma, filma. Filma eles dois. Ei, ei. Para! Parou a palhaçada. Eu, hein. Eu me empolguei, não sei por que dó ridículo. Vem cá. A cara de vocês dói no queima, não? Não. Ah, que vocês não te derrubam na cara, não? Foi vocês dois que roubou o dinheiro da caixinha. Como é que vocês conseguiram abrir que tava até com cadeado? Ué, mãe, porque você não tem criatividade nenhuma e sempre põe a mesma senha. O quê? Meu aniversário. Meu nome é decepção. Mãe, não é, Catarina? Vai acreditar em Tereza, mãe? Fica acusando os outros sem nem ter prova. Isso é um absurdo. Agora tu vê que eu não tenho... Ih... Como que eu não tenho prova? Ardua, ar bonita aí, ó. Toda arrumada lá. Ainda se exibindo na nossa cara com uma... Cheia de joia. A outra coadela lá. Ela saca a bolsa aqui na nossa cara com uma... De eu não tenho prova? A gente quer saber, é melhor a gente ter entrado pelos fundos, sabia? Para não passar por esse tipo de constrangimento aqui, Jéssica. Me fala aqui, vocês gastaram o dinheiro todo da caixinha? Para vocês não ficarem pensando que a gente é totalmente ruim víbora, tá? Temos aqui presentinho para vocês. Antes, antes, você vai lá e você vai devolver tudo. E vai trazer o dinheiro. Não tem como devolver, Tereza. Os árabes não aceitam devolução. É outro tipo de cultura. É outro lugar que eles não aceitam, cara. E outra coisa, a gente só comprou itens de extrema necessidade. Aqui em bolsa da balenciada. É várias coisas, jóias, entendeu? É isso, cara. Com esses primeiros socorros. E que vocês esqueceram que a gente passou a temporada inteirinha juntando dinheiro para voltar para o Brasil? Uhum, 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 uhum. Esquecemos, vamos lá. A gente esqueceu, a gente só lembrou agora, né, Jéssica? É, você falou. Comade, deixa eu ver quem eles trouxeram. Aqui, ó. Deixa eu ver. Eu não quero. Ai, que gracinha, Comade. Olha ali. Viu? Ai, que gracinha, gente. Né? Ai, que gracinha. Olha, adoro assim, ó. Eu adoro quando ela fica atrás chupando manga. Comade, depois desses presentes que elas trouxeram, elas trouxeram, nós temos que perdoar. Como que eu vou perdoar isso que eles fizeram? Pegaram o dinheiro e como é que a gente vai voltar para o Brasil? Como? Vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? A Nádia está correndo risco de ser presa. E esse palácio aqui vai ser confiscado. A Nádia, a Nádia vai ser presa pelo Butantan das Arábias. Gente, como é que é isso? Pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem esse palácio. Isso aqui me rende várias posts, várias postagens como princesa. E se a gente ficar na rua, a gente pode pegar uma tempestade de areia. Imagina, virar Ferdinando a milanesa. Que horror! Gente, que horror! Olha, Bebeto é que foi esperto, viu? Pegou o dinheiro da aposentadoria dele inteiro, comprou uma passagem de navio e foi embora. Me ofereceu uma carona. Eu não aceitei. Tu tá maluca? Tu queria igual sardinha e lata lá embaixo, igual esforo. Tu queria ir com ele, com lacraia, com o Santos e com o Regineu, apertadinho e com a Yolanda? Comade, é melhor tu ir dentro da lata e tu mesmo se despachar pelo correio. É, ué. Voa-te! Ai, voa da pente, cacete! Comade. O que é, buzélio? Tu tá tentando fazer essa merda voar? É, ele voava, só que tá guardado tanto tempo, 30 anos já que eu acho que tá com um pouco de problema. Ah, e você quer levar a gente pro Brasil nisso daí? Eu juro, dona senhora, ele voava, deve ser, não sei, gasolina, deve ser adulterada, algum problema. Se der um empurrãozinho, eu vou. Eu vou empurrar tua cara no chapisco, quer? Calma, calma, sem violência. Senhor, buzélio, tem que ter um negocinho melhor, né, pra ajudar a gente. Olha, eu não tenho paciência pra ver esse pano de chão. Esse pano de chão, o mais cabe duas pessoas, quanto mais a família inteira. Comade, eu vou sair, porque eu já arrumei um negócio pra gente ir pro Brasil. Eu já vou com você. Ah, pra merda. Sério, olha pra mim, cara, não delira não, poxa. Você não disse que ia ajudar a gente? Então, se toca, ajuda caramba. Eu sou o Arabi. Ah, ô, ajuda. Eu sou o Arabi, eu não desisto nunca. Boa, 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 parcerinho. Boa, boa. 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 Comade. Oh, comade! Ai, comade! Tô aqui. Aí quem chegou? Eu não vi com essa radi Alli fechada. Comade. Arrumei o transporte pra gente voltar pro Brasil. Boa. Como assim, Tetê? A gente vai voltar todo mundo nesse negócio? De que jeito? Ué, comadre, vai voltar todo mundo aqui. Aqui, ó, eu já mandei fazer aqui, a gente vai botar a madeira aqui assim, ó, atravessada, aí aqui Ceta Ferdinanda, Alejandro, eu, você e Jéssica vai na cadeirinha aqui na frente. Comadre, lá no meio, o 663 carrega mais de mil pessoas. E você acha que essa moto aqui não vai caber a família inteira? Tetê, como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai atravessar um oceano com esse negócio aí? Comadre, presta atenção. Vou prestando. Nós vamos sair daqui, nós vamos passar pela França, vamos pra Miami, que a gente já conhece Miami, a gente desce pela África, passou na África, vai para Aruama, vai no Nordeste, chegou no Nordeste, chega no Leia. É? Ô, eu não sei qual é o seu mapa mundo não, viu? Mas, é, a gente não consegue chegar com isso daqui. Menino, quem vai dirigir esse negócio? Você! Eu? Comadre, você acha que eu não sei do teu passado? Tu antigamente, tu pilotava uma bicha dessa, comadre. É, pilotava. Tu era Jojo da motoca, tu chegava no final. Rimpinava. Comadre, era da cruz. Empinava o mesmo. Eu sei que tu pilotava, tu chegava ali no Leão do Metro, e ela ia... Ih, nini, 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 eu sei que tu razia. Ela é esse mesmo. Mas isso tem tempo, né? Tem tempo. Minha comadre, isso aí a Jéssica não era nem nascida, né? Eu sei. É, agora eu não dou mais essa, não tenho mais essa energia. Tenho. Não, não tenho. Tenho. Não tenho. Tenho, comadre. Ai, comadre, pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer? Ih, comadre, eu vou te ensinar como é que ligar. Tu pega isso aqui, ó, Bota aqui na mini-sal. Nini-sal. Na mini-sal. Mete a chave aqui, faz só. Ó. Acabou, né? Madre, quando acontece esse barulho, ia ser porque deu merda? Deu? Quando dá esse barulho, ia ser porque a gente não vai chegar em lugar nenhum. Nenhum. A gente não vai conseguir chegar no Meia? Não. Meu Deus, por que eu não sou aquela velha jojo que aí não estava nesse menopo e lá ia eu por aí? Não, não, não. Eu quero chegar no Brasil. Eu quero ir embora pro Brasil. Olá, 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 Argentina. Como está, Argentina? Eu estou procurando um abrigo aí com vocês. Ai, descobriram nossa ranchadinha do tango? Ai, eu estou pirada. Só merece do Brasil mesmo, mas é cheio de brasileiro. Ai, 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 ai. Vamos, que bom. Minha filha. Minha filha, vai botar no balão, minha filha. Vai botar no balão. Bota balão, que agora dessa vez eu vou sair daqui flutuando. Vai te botar balão. Babá, babá. Vai te botar, mas já estou começando a flutuar. Já estou começando, estou sentindo, estou sentindo. Devero, 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 deverão. Segura balão. Assim, Babá, eu sempre concordo com você, mas assim, eu estou achando que dessa vez você foi um pouco longe demais, Babá. O que é isso? Babá de experiência. Babá visguço por correspondência de pilotar balão. Babá sabe o que faz. Segura balão. Olha como é que eu vou. Gente. Segura, segura. Quando eu penso que eu já vi de tudo no Vai Que Cola, eu ainda me surpreendo. Que porra é essa? É, assim, na verdade ainda não tem nome. Babá está na dúvida se vai chamar de 14 Velho ou se ele vai chamar de Zéu Pelí. É como é que a senhora chegou, dona Su? Estou precisando que alguém coloque aqui. Senta aqui para eu poder experimentar. De jeito nenhum. Eu vou experimentar uma coisa que ninguém nunca experimentou, correr risco de vida. Como é que é? Você está falando de nada? Meu irmão, Abuelio, ele já fez balão desse e ele pulou muito longe. Ele foi para muito longe. E deu certo? Não sei, ele não voltou. Vamos lá agora. Vai, vai. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Ai, 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 gente. Ai, 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 ai. O meu contato me ligou. A polícia está chegando para prender. Ah, Titia, eu amo aceite muito por você. O palácio vai ser confiscado mesmo? Esquece, palácio. Eu estou procurando Camilo Camelo que vai me levar dentro do deserto para foge com eu. Mas por que você não falou antes? Porque Camilo estava preso. Eu falei, vai todo mundo embora? Eu soltei Camilo. Camilo foi embora. Ai, Camilo Camelo, o meu único lugar que eu podia ir era ou para o deserto ou para o Brasil. Agora eu não sei o que eu faço. Eu não sei qual o pior. Não, 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 Titia. Não pode ir para o Brasil porque já cometeu crime na Brasil também. Não pode ir lá, lembra? Que tipo de crime que ela cometeu lá? Ah, coisa pouca, coisa fácil, coisa boba. Coisa que todo brasileiro faz. Eu faço uma grilagem de terra em Roraima. Eu vou lá para a Amazônia, pego os animais silvestres, vende, pego uma madeira ou outra, nada demais. Coisa boba, boba, boba. Deixa você ser boba, boba, bura. O Madir, o Madir, quando eu fui devolver a moto, eu achei isso aqui, ó. Gente, Terezinha, isso aqui é foto de procurados. Isso tudo é por causa de você. Eles estão achando que a gente é cúmplice sua. Ó, tem você, tem sua filha, tem Ferdinanda, tem aquela errada. Chega até a Tcheca e seu Wilson. Olha aí. Deixa ver, deixa ver, deixa uma ver. Deixa ver, deixa ver. Como pode acontecer isso? Deixa ver também. O que que é que tu é? Segura, segura! Gente, gente, que bobagem é essa? O carro da polícia, ele foia, se eu estou entendendo o carro, pelo amor de Deus. Para tudo, tem foto nossa espalhada por todo lugar. Eu estou toda cansada. Gente, olha aqui, a música desse programa nunca fez tanto sentido. Se gritar, pegar ladrão, não fica um merdão. Vaza, 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 vaza. Vaza. Vaza, 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 vaza. Se não tá deteriorada. Não fica com não, se não tá deteriorada. Vaza, 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 vaza.